Pessoal, agora vamos trazer uma questão bem legal da Banca Funcerne, aplicada em 2019, da Prefeitura de Largens e Rio Grande do Norte. Questão bem bacana de análise combinatória. Fica até o final que vai ter uma surpresinha para você. Às vezes a gente pensa que vai dar uma coisa e na verdade é outra. Então fica até o final para conferir a solução. Vamos lá ler a questão aqui junto comigo. Aqui na descrição ou no comentário fixado eu vou deixar uma playlist exclusiva de análise combinatória para concurso. Tudo bem? Bem como também a playlist que eu tenho da Banca Funcerne, que é uma banca bem bacana. Essas bancas ligadas a institutos, a universidade realmente são muito boas, como Funcerne, SPCON e assim por diante. Tá bom? Diz assim, um professor de matemática resolve dividir 10 alunos em 3 grupos, de modo que o primeiro grupo fique com 4 alunos. O segundo fico com 3 e o terceiro fico com 3 alunos. Solicitou que seus alunos calculassem o número de maneiras em que essas distribuições poderiam ser feitas. Realizando os cálculos corretamente, os alunos encontraram como resultado qual desses valores. Caiu uma questão muito parecida com essa no penúltimo concurso para o governo do estado da Paraíba, Banca Ibade. Não sei se vocês se recordam. Muito parecida. Bom, eu vou ter que dividir isso aqui em 3 decisões. Tá bem? Eu vou dividir isso aqui em 3 decisões. Primeiro eu vou escolher o grupo com 4 pessoas. Depois eu vou escolher um grupo com 3 pessoas e outro grupo com 3 pessoas. E vou aplicar o princípio multiplicativo. Tudo bem? Assim. Então, o primeiro grupo de 4 pessoas, vou colocar aqui 4 pessoas, 4P, aqui 3 pessoas e aqui 3 pessoas. Tudo bem? Então, veja só. O grupo de 4 pessoas, eu tenho 10 e vou escolher 4. Então, a combinação de 10 tomados 4 a 4. Beleza? O segundo grupo, aí agora só sobraram 6 pessoas, né? Então, das 6 eu vou escolher 3. Então, a combinação de 6, onde a gente escolhe 3. Tá? E por fim, sobraram 3 pessoas. Então, quando eu defino os dois primeiros grupos, vejam que o terceiro já fica automaticamente definido. Porque as 3 que sobraram tem que compor o último grupo. Porque, no caso, é uma combinação de 3 escolhe 3. Que isso aqui, na verdade, é 1. Né? Isso aqui, na verdade, é 1. É combinação de 10, 6. De 10, 4. É 10 fatorial, né? Sobre 4 fatorial 6 fatorial. Pra quem não lembra, né? Vezes 6 fatorial, 3 fatorial, 3 fatorial. Vezes 1, né? Porque a combinação de 3, 3 é 1. A combinação de N, N é sempre 1. Tudo bem? Então, aqui vai ficar 10 vezes 8, vezes... 10 vezes 9, né? Vezes 8, vezes 7, sobre 4 fatorial. E esse 4 fatorial eu já vou abrir. Vou colocar assim, ó. Vou colocar... Aliás, eu vou deixar esse 4 fatorial aqui, ó. Tá? Vou colocar aqui esse 6 fatorial. Vou deixar 4 fatorial vezes 6 fatorial. Tudo bem? Aí, esses 6 eu vou abrir, ó. 6 vezes 5, vezes 4 fatorial. Sobre 36, né? Sobre 6 vezes 6. Aqui, ó, embaixo. 6 vezes 6. Tudo bem? Bom, esse 6 fatorial eu posso cortar com esse. E esse 4 fatorial eu posso cortar com esse. Tudo bem? Aí, esse 6 aqui eu posso cortar com esse, né? Aí, quem mais aqui? Eu posso simplificar, né? 9 dividido por 6, simplificando, dá 3, né? Dividido por 3 e aqui dá 2, ó. Dá 2. Eu posso simplificar 8 por 2 e dá 4, certo? Aí, sobrou isso aqui, ó. Sobrou 4 vezes 3, vezes 5, né? Aqui, ó. Deixa eu fazer essa conta na calculadora. Então, aqui sobrou 10 vezes 3, vezes 4, vezes 7, né? Vezes 5. Deu aqui, né? 4.200. 4.200. 4.200. 4.200, letra C, seria a nossa resposta correta. E foi o que a banca indicou como correta. Porém, tem um erro, tá? É uma questão sutil. Inclusive, quando caiu uma questão dessa para o governo do estado da Paraíba, eu, quando fui resolver, eu resolvi dessa forma aqui. Resolvi dessa forma e marquei lá de forma equivocada. A banca também não percebeu. O pessoal acabou não colocando recurso nesse viés e a questão passou. Essa questão aqui também, a resposta não é 4.200. A banca indicou, mas indicou de forma equivocada. Porque, vejam só. Vamos pensar assim, olha. Quando você faz esse tipo de questão, esse tipo de problema, você pode ter um negócio assim, olha. Vamos pensar um grupo de 4 pessoas. A, B, C, D. Está aqui o grupo de 4 pessoas. Tudo bem? Aí, vamos pensar aqui o grupo de 3 pessoas. Olha, 3 pessoas. Então, vai ser quem? E, F, G, H e J. Tudo bem? Se você pensar nessa configuração e se você pensar em outra agora, assim, olha. Deixa eu mostrar a tela grande para vocês, né? Se você pensar em outra, assim, olha. Assim. Vocês vão ver que, na verdade, é a mesma configuração. E eu contei como sendo diferente, olha. Então, A, B, A, B, C, D. Aqui dentro, permutações. Mas eu já desconsiderei, porque eu fiz por combinação, né? Mas aqui, mudar só de posição os grupos, olha. I, J, E, F, G. É F, G. Essas duas escolhas são iguais. Tá? Essas duas escolhas são rigorosamente iguais. E quando eu fiz essa contagem, olha. Cláudio, mas esse grupo de 3 não poderia vir para o lugar desse, não? A gente já desconsiderou isso, olha. Eu estou considerando que o primeiro grupo escolhido é um grupo de 4 pessoas. Então, não tem como eu pensar que aqui é um grupo de 3. É a mesma coisa de eu escolher calças e camisas. Então, eu fixo a calça. De quantas pessoas eu posso escolher a calça? 3. E a camisa? 4. 4 vezes 3, 12. Ah, Cláudio, mas se o cara está com uma camisa e uma calça, você marcou aqui uma calça e uma... Não tem nada a ver isso, tá? Porque você está tomando decisões em conjuntos diferentes, olha. Esse conjunto aqui é só o conjunto das calças. Esse aqui é só o conjunto das camisas. Então, não tem por que eu agora pensar em dividir isso por 2. Porque eu estou pegando em conjunto diferente. Tudo bem? Eu estou pegando primeiro nas calças e depois nas camisas. Aqui do mesmo jeito, tá? Aqui a situação é a mesma, olha. Primeiro, eu estou escolhendo um grupo de 4 pessoas. Beleza. Então, esse grupo de 4 pessoas, eu não me preocupo. Porque não tem essa possibilidade de permutação. Agora, aqui tem, olha. Aqui, uma das possíveis contagens é essa, olha. Certo? Eu escolhi esse grupo e esse. É exatamente o mesmo grupo. Beleza? Então, nesse caso, como tem dois grupos, cada um com 3 pessoas. E vejam que não foi dada as funções diferentes ao grupo, olha. Está vendo? São 10 alunos, de modo que o primeiro grupo fica com 4. Então, aqui sim, ele diferenciou esse grupo. O primeiro grupo tem 4 pessoas. Agora, o segundo grupo, um tem 3 e o outro tem 3. Aí, ele não deu funções diferentes. Sei lá, um grupo vai fazer um trabalho de geometria, o outro vai fazer um trabalho de álgebra. Aí, sim, a contagem estaria certa. Mas, ele não deu funções diferentes. Portanto, você aqui teria que pegar 4.200 e dividir por 2 fatorial. 4.200 dividido por 2 dá 2.100. Então, ao meu ver, a resposta correta aqui deveria ser a letra B. Tudo bem? Inclusive, eu já fiz vídeo aqui no canal, baseado no livro do Morgado, né? Que ele fala assim, dividir 15 atletas em 3 grupos, em 3 times, um negócio assim, sabe? Eu vou deixar aqui na descrição os vídeos para vocês. E tem esse outro vídeo que eu fiz também da Banca Ibad, onde eu fui alertado pelo professor Fernando. Diz, Cláudio, tem que dividir por 3 fatorial. Se, por um caso, fosse todos os grupos, fosse 9 pessoas e em cada grupo tivesse 3 pessoas, você teria que fazer uma divisão por 3 fatorial. Tudo bem? Caiu também uma questão no Enem, semelhante a essa. Tá bom? Então, foi um vacileio da Banca Funcerne, é um detalhe pequeno que acaba passando despercebido. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí aquela curtida, se inscrevam no canal. E até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. E até mais. Bons estudos.